5 de setembro é celebrada a festa litúrgica de Santa Madre Teresa de Calcutá. A religiosa nasceu em 27 de agosto de 1910, Madre Superior da Congregação das Missionárias da Caridade, Prêmio Nobel da Paz de 1979. Morreu em 5 de setembro de 1997. Foi beatificada em 2003 por João Paulo II e canonizada em 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco. Santa Madre Teresa mostrou que todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. A vida da religiosa foi dedicada aos mais pobres e excluídos. Madre Teresa ensinou que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Oremos a Santa Madre Teresa, pedindo a intercessão para seguir a Cristo por meio da caridade e humildade. Santa Madre Teresa, rogai por nós. Antônio da Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Música Música Música